E aí galera da Crocs Games, vamos a mais um game aqui nesse final de semana E esse game é um game muito bom, que eu acho até um pouco injustiçado Então já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like aí, ativa o sininho, marque tudo se puder Que esse game é da hora Galera, vou começar aqui zerando com o Rock, que é um personagem que eu gosto de jogar Na verdade esse jogo eu gosto de quase todos os personagens Na verdade essa série é muito top galera Ele pega aí personagens do The King of Fighters e Fatal Fury, mistura tudo aí Faz esse jogo aí, que é uma história muito da hora Que tá japonês, que ninguém vai entender porra nenhuma, mas é bem legal de se jogar Esse jogo é muito bom, é um jogo de New Gel Essa é a versão de arcade E é um jogo até um pouco injustiçado, porque depois que lançou The King of Fighters E a Mickey abafou essa galera do New Gel aí Então assim, é um jogo muito da hora velho, muito bom E eu gosto dos originais, cara, eu gosto de jogar os games originais mesmo da série Não gosto de jogar aí, eu tenho os famosos Lugens Os Lugens são bacanas, são divertidos, mas Os originais são melhores E esse game aqui, ele é bem difícil, cara Como a maioria dos jogos de luta do New Gel são difíceis Quem é viciado em The King of Fighters aí vai tirar direito aqui, quem é viciado, né Mas pra quem não é galera, é um jogo difícil, tá Eu jogo mais ou menos aqui, não tenho muita habilidade Mas eu tenho noção de ataque, defesa e distância E isso que faz a diferença nos jogos de luta, né Agora, se você não tem noção nenhuma disso, cara, é complicado Então assim, é necessário ter uma certa habilidade Porém, dá pra zerar o game de boa aí Não precisa ser tão mestre dos jogos Mas não é um jogo fácil, cara Não é fácil não, porque Costuma ser muito apelativo, digamos assim Mas o game é muito da hora, galera, vale a pena Pô, todos os games de luta do New Gel são top Né, essa versão de arcade é top demais E esse é tudo perfeito Som, jogabilidade e animação É muito top, velho E eu vou trazer pra vocês os elementos de todos os personagens Tá em japonês É, porque eu achei A única rom que eu achei aqui Que funcionou E vai ser essa mesmo Mas é da hora Porque a gente olhar aí O combate supernético O jogo proporciona Os cenários são muito tops também O New Gel, cara O New Gel Tinha tudo pra continuar Tem uma versão aí Nova, né O New Gel New Gel Versão 2020 Porque o cara Joguei muito top A diferença aqui No Espírito Santo Aqui, falando especificamente Na minha cidade Agora aparelho Não teve tanto É, é Sucesso Assim, o sucesso dele foi bem curto Né O Playstation 2 O Playstation 1 Na verdade Abafou É Toda e qualquer Qualquer Tanta forma Mas vamos usar o game Cara O personagem é muito bom de jogar O Rock Tem bastante especial Tem um especial Top das Galáxias Que é um combo Sinistro Que as vezes eu consigo fazer As vezes não Não sou profissional no game Mas Mas Eu consigo zerar de bobo Aí O game Que é uma versão de combate E já foi Mais um personagem Pra vala Vamos enfrentar o próximo Aí Aí tem as animação Durante Durante O game Que parece até Uma Um desenho animado Bem feito Pra caramba Animação legal Esse bicho aí Cara Esse capitão aí Bicho Não Né Ele não É o Barborai O lugar É o gato O praticante de Kung Fu E o legal desse game Também é isso galera As artes marciais São bem evidenciadas Aí no game Cadê um com a sua arte Gato aqui Ele é a apelação Da desgraça É Todos são apelação Da desgraça Todos Todos Tudo muito bom Cara Gostou de jogar demais A série Taking the fight A série Marcos Todos são boas Como falo Todos os games De luta A maioria dos games De luta De jogo São da hora Tanto é Que eles fazem Juntão aí E montem Os personagens Cartona Nossa Posta Esse filho da puta E aqui E aqui nesse jogo É o seguinte galera Aquela ideia De que o computador Sabe o que você vai fazer É sempre evidente É sempre Então Você tem que tentar Burlar isso ali Isso que é difícil Burlar a inteligência Artificial Do computador Ele sabe o que você vai fazer Olha A distância que ele fica Já é Já é Postal Você vai conseguir Identificar Essa Eu acho Essa inteligência Maior No último Febrei Ah Errei Esse é o especial Mais top das galáxias Eu acabei errando Você vai conseguir perceber Mais evidente Na última Último combate Que é o último chefe Como Que é A inteligência Do game Cara O cara É muito Foda Agora é o Marco Praticante de Karatê Bem legal As animaçãozinha Aí Deu um chute No urso Aí Não é o urso Do Tekken Não é o Kuma Não é o Kuma Rápido 1 Fute Desceu o cacete Do Marco Rodrigues E eu acho Também Muito da hora Cara Todos os personagens São bem equilibrados Pelo menos No game Aqui parece São bem equilibrados Cara Então você consegue Jogar bem Com 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 Todos os personagens Consegue vencer Com todos Tirando O último chefe Que é roubo Sempre né Mas É É bem equilibrado Cara Me da hora Entrou Entrou Parece fácil Mas não é fácil Não galera O jogo é difícil Tá São combates Rápidos Trenéticos Muita ação Esse é um game Esse é um game Que realmente Quando você vai jogar Não Vou dar um exemplo De Street Fighter Street Fighter Você consegue jogar De boa Mesmo não sabendo Todos os comandos E tal Dessa época Né Esse não Esse é um game Que realmente Você tem que conhecer O personagem que está jogando Tem que saber Que vamos unir Os ataques dele Dos Ah errei Especial Dos combos Pra você conseguir Conseguir PC Cara Nossa Mano Olha só O que ele fez comigo E outra coisa Jogar de dois É bem mais divertido É onde você consegue Aprender mais Aí os Poderes Então você tem que conhecer Cada personagem Saber a distância De ataque É As magias Que o O cara tem Estilo Artes marciais É Artes marciais Achavam que era MMA Da ser Artes marciais Estranho Né Esse é o Revin Ryan É isso mesmo É Eita Porra Bicho Me deu um soco Aqui O que eu gosto Desses Desses Sérios De jogos De luta É realmente O som Cara Eles conseguem Casar Um som Perfeito Olha só Que desgraçado Abaçado K.O. Não é essa Renda 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 Veneno! Veneno! Toma! Depois que vocês aprenderem, cara, não tem como não. É melhor coisa que tem. Bem melhor pra jogar. Executar os combos é bem melhor. É, ganhei na apelação aqui com esse bicho que tá foda. Próximo adversário é o praticante de Martes Marciais também, que é o Terry Bogard. O Terry Bogard já tá com uma roupa diferente, tirando aquele chapéu vermelho e tudo mais. Vou deixar na descrição do vídeo aí a história do Mark Devolver e de cada personagem. O movimento fazendo um jogo todo. Eu deixei um pouco da história do personagem, vocês vão entender melhor o que tá acontecendo. É um desgraçado, rapaz. Olha, mano, meu sangue. Agora ferrou. Aí, vambora. Esse também é um jogo que você consegue vencer o seu adversário com pouca life, mano. É aquela história de que tá morrendo, mas dá pra reagir, dá pra virar o combate. Abre-se! Perde! Abre-se! 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 Ai, não! Abre-se! Abre-se! Ai, não Flute! Abre-se! Abre-se-a! Uma outra başka uma accompagn Villafert Ele fica na distância de segura, porque aqui é o seguinte, quem errar, se ferra, né, toma o combo aí e vai pra vala. Errou, tomou o combo e dançou. Vai entrar uma animaçãozinha aí do meu rival, sabe, deve ser do meu rival, né. Acho que é meio que o subchefe do game. É do cara, sabe que ele tem mais músicos que no corpo todo. Booo É da mesma forma de um equilíbrio. Bem, esse é o grande, cara. É de um equilíbrio né. O que eu quero dizer? O que é que ele? Me deu uma porrada só e já foi metade do meu life Esse, esse a magia dele é muito boa, cara Tinha bastante dano Uh, rapaz, nossa, meu life Agora terminou Ah, venci agora na No risco E aí, galera, assim, o tempo de defesa e contra-ataque é o que faz a diferença nesse gol Entrou, que barra briga Ae, mano, agora eu poquei ele aqui de boa Já era, bichão Pode cair que você já perdeu Acabou a pilha E esse aí é o nosso último chefe A desgraçante da apelação Sinistra É óbvio que tem uns, tem que ter uns rugal Que eu vou dizer, né Mas Esse cara aí também é apelão Assim como o rugal Aí vocês vão identificar aí o que que eu falo pra vocês da inteligência artificial Como que o jogo é roubado, mano É foda Vocês vão conseguir perceber aí A inteligência artificial do game Quando eu falo pra vocês que ele adivinha o que você vai fazer E eu joguei com ele na apelação Não tive dó, não Cenário legal Tudo bonitinho Agora é o seguinte, galera Olha só Olha só O cara, ele mantém uma distância Sinistra, segura E aí ele sabe que eu dou a magia Ele consegue fugir Em poucos segundos, cara Aqui o golpe de arrasto meu Eu não consigo fazer Porque ele é mais rápido Então você não pode brincar com esses indramados Esse rei, não, cara Tem que descer a magia nele mesmo Aqui na apelação A famosa apelação Radu E esperar ele errar, cara Ele tem que errar Tem uma apelação aqui, ó Seu demora, só O magia dele tira muito life, cara Aí que ele brilha outra já Olha só Ele fica baixadinho esperando, cara É desgraçado Esperando que eu pule na cabeça dele É ruim que eu vou pular, hein Eu falo pra vocês Joguem o game, cara Joga que vale a pena É muito divertido Esse é o primeiro E tem um, dois Mas é muito boa, cara Ó, ele pula, ele sai fora Ele sai da distância Ele consegue fugir É teste ruim mesmo E a luta é pau a pau, bicho Equilibrado Você não pode Quem errar aqui já era Quem deu mole Pega o combate Por causa de segundos Eu tô afetando com ele aqui Na magia Porque senão ele não consegue mover não Tenta enganar a inteligência É muito difícil, cara Aí dá pra zerar Dá pra zerar Pode ter 15 segundos Caramba, 12 segundos Tô ganhando, tô ganhando Vamos no tempo Vamos no tempo Não dá pra vencer o desgraçado Vamos no tempo 6 segundos Ah, desgraçado Ah, não Filho da puta Um segundo Acertei a magia Nossa, ganhei no tempo Vergonhoso Mas valeu O importante é zerar a porra do game E curta o final aí, galera Olha só É muito da hora esse game, cara Vamos acompanhar o finalzinho aí Se vocês entenderam o que tá falando aí Vocês podem me deixar nos comentários aí Peguei esse branquelo aí Tomou uma coça Agora no tempo E é isso aí Final concluído Com o Rock Jogo muito bom Recomendo Vou deixar meu recorde aqui E até a próxima, galera Valeu Aqui é Crocs Games Fui Deixa nos comentários o que você achou do game aí E aí E aí E aí